Senhoras e senhores, muito bom dia. Inicialmente, em nome do Sr. Secretário de Polícia Militar e Comandante-Geral da Corporação, Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, quero cumprimentar todas as autoridades civis e militares já destacadas pelo cerimonial, bem como a significativa representatividade da sociedade civil presente nesta solidariedade. Comandante da Guarda Formada, dê a ordem de avontagem e informa. Cumprimentando ainda todos os homens e mulheres que compõem a guerrida tropa das unidades operacionais subordinadas ao 4º CPA, aqui representados pela Guarda Formada, que nesta ocasião abrilhantam o evento com sua presença. Hoje e hoje, celebramos o 40º aniversário de criação do 4º Comandante do Centro de Águia. Conforme já foi dito anteriormente, sua gênese tem forte relação com os fatos históricos do Estado do Rio de Janeiro e até mesmo do nosso país. Ao longo de sua existência, foram muitas transformações pelas quais passou, até chegar ao que somos agora. Trazemos conosco o orgulho de uma história de traduções e valores cultuados ao longo da da nossa existência. Importante, então, conhecer o seu papel no contexto da estrutura organizacional da Polícia Militar atualmente. O Comando de Policiamento de Águia se caracteriza como sendo o órgão de planejamento, coordenação e controle da execução da atividade FIM, em torno de suas unidades subordinadas, responsáveis pela preservação da ordem pública e pelo policiamento ostensivo ordinário sob sua responsabilidade. de acordo com as normas vigentes na corporação. Como podemos verificar, a nossa vocação é planejar, coordenar e controlar as diversas atividades operacionais levadas a efeito sobre os nossos batalhões operacionais. Hoje, o quarto CPA desempenha um importante papel no contexto da segurança pública de nosso Estado, sendo responsável pela coordenação das ações operacionais em 15 municípios da região metropolitana e região dos lados, totalizando 5.670 km² de território e uma população de 2.800.000 habitantes, contando para isso com 4 batalhões e o efetivo de 3.044 policiais e militares. Tais municípios apresentam características geográficas e socioeconômicas diversas, o que se reflete em um cenário desafiador, tornando nossa missão uma atividade bastante complexa. Para desempenhar tal missão, entendemos ainda ser de extrema importância a articulação com outros atores interessados na questão da segurança pública em nossa região. Desta forma, buscamos consolidar a integração com instituições do sistema da justiça criminal, além de outros órgãos e segmentos da sociedade, com o propósito maior de multiplicar nossos esforços, com o enfrentamento da criminalidade violenta, hoje presente não só nas grandes metrópoles do país, como também nas regiões do interior. Importante destacar aqui a integração das ações do 12º Batalhão de Polícia Militar com a Prefeitura de Niterói. Através do gabinete de gestão integrada, na pessoa do coronel Chagas e do secretário municipal de ordem pública, coronel Paulo Henrique, que tem cooperado de forma determinante para a redução da criminalidade nesta cidade, servindo assim como referência para outros municípios. Nesse mesmo contexto, destacamos ainda a integração do programa Segurança Presente em Niterói, hoje coordenado pelo Major Davi, que tem aumentado consideravelmente as ações de prevenção nas áreas em que fora implementada, aumentando assim o nível de segurança da população. No período de janeiro a setembro deste ano, as unidades subordinadas ao 4º CPA têm se destacado na redução dos principais indicadores de criminalidade. destacamos ainda a significativa redução dos roubos ao longo da Rodovia Federal BR-101, no trecho Niterói e Manilha, resultado da atuação conjunta das unidades subordinadas a este comando intermediário e o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão, o RECOM, em apoio e ações integradas com a nossa corrimã Polícia Rodoviária Federal. Não poderíamos deixar de enfatizar também o fato de que nossos batalhões figuram no ranking da corporação, juntamente com aqueles que apresentam maior produtividade operacional. Só neste ano, na região sob responsabilidade deste CPA, foram tirados do seio da sociedade 8.263 margemais da lei, apreendidas toneladas de drogas, além de 1.398 armas de fogo, das quais 59 são fuzis. Fica aqui o nosso agradecimento aos comandantes, demais oficiais e praças das unidades subordinadas operacionais, bem como a todo o efetivo do quarto CPA, pelo árduo trabalho diuturnamente desempenhado até aqui, sem o qual não poderíamos ter atingido resultados tão positivos. Por fim, presto minha continência em homenagem aos policiais militares que foram atingidos no mando do cumprimento do serviço. Esses são os verdadeiros heróis da nossa sociedade e a eles e aos seus familiares que devemos externar nossos mais profundos sentimentos de respeito, consideração e gratidão pelas suas ações militares em defesa de todos nós, cidadãos fluminantes. A todos os presentes, meus cumprimentos policiais militares.